Fazendo comedouro, comedouro para frango Olha aí Corta, conta aqui Já é, já é Já é só um, só um Nessa parte aqui Você coloca, coloca cimento Coloca cimento Cura Cura um balde Cura um balde Um sem buraco, depois coloca Coloca Aí Você bota a alimentação E ela desce por esse buraco E a galinha come Galinha, trango que for Sai muito mais barato Pega muito alimento E aí E aí E aí E aí E aí